Olá galerinha do YouTube! Que tal saber tudo sobre os coalas? Hoje no canal falaremos sobre todas as características e curiosidades da minha espécie. Não deixe de conferirem e se inscreverem no canal. Pessoal, sejam bem-vindos! Vou falar um pouquinho das minhas características. Somos mamíferos marsupiais encontrados somente na Austrália. Ficamos a maior parte do tempo em cima das árvores e nosso principal alimento é o eucalipto. Mas, vocês sabem o que são animais marsupiais? Animais marsupiais são mamíferos que possuem uma bolsa em seu corpo chamada de marsúpio. Dentro desta bolsa estão as glândulas mamárias produtoras de leite, onde os filhotes completam o seu desenvolvimento. Funciona desta maneira. Os filhotes nascem muito precocemente, pesando apenas meia grama e com menos de 20 milímetros de comprimento. O corpo é pouquíssimo desenvolvido, não enxergam e seus ouvidos ainda não se formaram. Por incrível que pareça, após nascerem, estes filhotes escalam os pelos da mãe até chegarem ao marsúpio, onde se desenvolverão por completo. Por volta dos cinco meses, começam a sair. Características físicas Nós, coalas, somos muito graciosos. Possuímos um temperamento muito calmo e doce e até ganhamos um apelido de ursinho de pelúcia. Porém, não somos ursos. Sobre o corpo dos coalas, podemos dizer que é robusto e sem cauda. Possuem a cabeça pequena, com orelhas redondas e macias, o focinho curto e os olhos bem separados. A fossa nasal também é bastante desenvolvida e ajuda no equilíbrio térmico. Seus dedos são fortes e terminam em garras alongadas. A pelagem dos coalas é densa e sedosa e os protege contra o sol e a chuva. Os coalas possuem um comprimento de 60 a 35 centímetros e pesam por volta de 4 a 15 quilos. São sedentários e dormívos até 20 horas por dia. Alimentação Os coalas são herbívoros e alimentam-se principalmente das folhas de eucalipto. Ocasionalmente, também comem folhas de outras plantas. É do eucalipto que os coalas retiram seus nutrientes e a água necessária para a sua sobrevivência. Curiosidades O nome coala significa animal que não bebe. E é uma referência ao fato de que os coalas retiram a água que necessitam das folhas que comem. Porém, foi descoberto por pesquisadores que eles também bebem a água da chuva que escorre pelas árvores. A reprodução A reprodução dos coalas dura cerca de 4 meses. Os machos atraem as fêmeas no cio e enchem o local de marcas odoríferas, além de emitir um som que se parece com um mugido. Em geral, as fêmeas demonstram grande agressividade em relação aos machos. O acasalamento dura apenas alguns segundos. As fêmeas possuem somente uma gestação por ano e, geralmente, só dão à luz a um filhote. Muito raramente dois. A gestação dura em média 35 dias. Predadores Os predadores dos coalas são canes dingo, aborígenes e raposas vermelhas. Os coalas, quando sentem um perigo vindo do solo, têm o costume de se esconder em vez de fugir. Por isso, é uma presa muito fácil devido aos seus hábitos sedentários e movimentos lentos. Estes animais estão ameaçados de extinção, devido à caça e à destruição de seu habitat, causada pela agricultura, urbanização, secas e incêndios florestais. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal. Isso ajuda muito. E aí Tchau, tchau.